Jesus estava com a conta de água atrasada há dois anos. Ele alugava o imóvel e boa parte dos débitos era do inquilino. Total, 14 mil de dívidas. Alguns delas eu passei por nome do inquilino, mas ficou as outras para trás, que estavam no meu nome, essas eu estou pagando agora. Ele aproveitou o programa Sanear 2023 da Saneago, que segue até 15 de dezembro. Os maiores descontos são para clientes com débitos em aberto até o ano passado. Até 2022 nós estaríamos dando até 95% de desconto para pagamentos à vista e podendo financiar também até em 60 meses com descontos menores. Nos casos de 2023, nós continuaremos negociando, dando parcelamento e fazendo desconto, mas não tão grandes quanto os de 2022 ou anteriormente. Carlos aproveitou o programa de renegociação de impostos da Prefeitura de Aparecida. O IPTU atrasado custava mais de 8 mil reais. Com desconto... 5,400. Ele optou por pagar à vista. Pagar tudo em dias. O programa de renegociação fiscal da Prefeitura de Aparecida vai até o dia 30 de novembro. Os contribuintes que estiverem com o pagamento dos impostos atrasados podem ter o perdão de até 90% de juros e multas em caso de quitação dos débitos à vista. Se optar por parcelar em 6 vezes, esse valor será reduzido em 70% e de 7 a 12 vezes, 60%. O contribuinte faz a adesão do dia 6 até dia 30 de novembro, mas ele leva um boleto para pagar até dia 18 de dezembro. Ou seja, ele pode se planejar melhor, provavelmente vai ter recebido o 13º e consegue ficar em dias com a Prefeitura. A negociação pode ser feita sem agendamento nos SACs, que são as centrais de atendimento ao cidadão. Ou no VAPT-VUPT com agendamento. E ainda tem o site da Prefeitura. Você consegue emitir pelo nosso site, que é www.aparecida.go.gov.br, o boleto para pagamento à vista. Consegue solicitar o parcelamento e aí a gente devolve com as opções, simulações e consegue inclusive agendar o atendimento se ele preferir assim. A Prefeitura de Goiânia também está oferecendo até 99% de desconto em juros e multas, isso na semana da conciliação. Os interessados devem agendar os atendimentos no site agendamento.goiania.go.gov.br.